Josué capítulo 23, pois é, está acabando Josué, daqui a pouquinho está acabando Josué. Nós estamos aí nos últimos capítulos de Josué, os últimos discursos, os últimos sermões de Josué, digamos assim, as instruções deste ancião para o seu povo. E nessa noite o nosso tema é conselhos para uma vida vitoriosa. Conselhos para uma vida vitoriosa é o que Josué dá para os seus irmãos e para nós nessa noite aqui também. Estes conselhos chegam até nós nessa noite. Eu fui procurar alguma parábola, alguma história que pudesse versar sobre conselhos. E li pelo menos duas, mais uma, aí falei, vou ficar nessa primeira que li, que eu passo a repartir com vocês nesse momento. Conta-se a parábola que um jovem casal, pobre, sem recursos, vivendo de favor e não avançando para as conquistas da vida, então o marido e a esposa fez um acordo, que ele haveria de sair daquela região em busca de um trabalho, de um emprego que pudesse angariar recursos para que ele pudesse sair daquela condição. A esposa acenou positivamente que topava, que era preciso fazer isso mesmo e eles fizeram um acordo. Eu serei fiel onde eu estiver, disse ele. E ela disse que também seria fiel ali aguardando até que ele voltasse. E ele então rumou, seguiu o seu caminho e foi para longe. Caminhou muitos dias e depois de muito tempo, um grande fazendeiro, um proprietário de terras, resolveu convidá-lo para trabalhar com ele. E ele então aceitou, mas fez também um acordo com o fazendeiro. Disse que quando chegasse o momento que ele decidisse voltar para sua casa, o fazendeiro não o impediria de voltar, não faria nenhuma proposta para ele ficar. E que durante esse tempo o fazendeiro não era para pagá-lo, era para guardar cada dinheiro, cada centavo durante os anos que ele ficasse ali. Depois de 20 anos ele entendeu então que era o momento de voltar para sua casa. Depois de muito labor, de muito trabalho, vivendo fielmente, mais distante da sua esposa, ele então deveria regressar para estar com a sua esposa. Então procurou o fazendeiro e o relembrou do acordo. E o fazendeiro falou, muito bem, então nós vamos acertar as contas. Mas antes, eu quero dizer a você, eu queria te dar três conselhos, mas se você aceitar os três conselhos, você não receberá o seu salário. Se você decidir ficar com os recursos que você acumulou nesses 20 anos, então eu não lhe darei os três conselhos. Você tem uma noite para pensar, amanhã você me diz qual é a sua escolha. E aquele jovem então dormiu, pensou, refletiu sobre aquele assunto e no dia seguinte disse, eu quero os três conselhos, eu não quero o dinheiro. Os três conselhos, quais são os três conselhos? O fazendeiro então disse a ele, o primeiro conselho, não ande pelo atalho, não escolha o atalho, não escolha o caminho do atalho. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho, evite a curiosidade, evite a curiosidade, fuja da curiosidade. E depois, o terceiro conselho, não seja precipitado, não seja precipitado. E ele então decidiu, pegou a sua trouxa, sua mala e regressou para a sua casa. Andava ele já alguns quilômetros e surgiu um viajante que o perguntou para onde ele estava indo e ele disse, estou indo para tal lugar, voltando para a minha casa depois de 20 anos. O viajante disse, não, tem um caminho mais curto. Esse caminho pelo qual você está percorrendo, ele é mais longo e você vai demorar mais tempo. E ele, a princípio, botou os pés no caminho do atalho e, de repente, ele lembrou do primeiro conselho e disse, não, o primeiro conselho, eu não posso pegar o caminho do atalho. E ele então voltou e percorreu pelo caminho mais longo. E ele descobriu mais tarde que o caminho do atalho, na verdade, tinha uma armadilha, uma emboscada. Se ele tivesse ido por ali, ele não teria voltado com êxito para a sua casa. Depois de algum tempo de viagem, então, ele encontrou uma estalagem e ele se hospedou ali. E naquela noite, depois de tomar um banho de ir cansado, estando exausto, ele deitou-se. E mais tarde, lá pelas tantas da noite, ele ouviu um barulho, gritos apavorantes. E ele, então, pensou em ir onde estavam acontecendo aqueles gritos. E quando ele deu alguns passos em direção àquele lugar que apresentava aquele ruído e aquele barulho, ele lembrou-se que ele deveria sufocar a sua curiosidade. Voltou e, lá pelas tantas, o barulho cessou e ele dormiu. E no dia seguinte, o dono da estalagem falou, olha, vejo que está escondida. E vejo que você dormiu. E ele disse, você não ouviu os gritos? O dono da estalagem perguntou, ele disse, ouvi sim. Pois é, que bom que você não foi curioso o suficiente para ir lá, para ver o que estava acontecendo. Porque eu tenho um filho e ele tem algum problema, um destempero. E quando acontece isso e os hóspedes tomam a decisão de ir ver o que está acontecendo, ele acaba cometendo homicídio e enterrando o corpo nos fundos da hospedagem. E ele, então, avançou e, finalmente, aproximando-se da sua casa, ao entardecer, ele avistou a sua esposa de longe e os panos que, de certo modo, acobriu os lençóis do lado de fora da casa. E, de repente, ele avistou também um homem. E ele foi se enfurecendo de em avistar, depois de 20 anos, com vontade de ver a sua esposa, e sendo fiel por 20 anos, e agora ele avista a sua esposa e um homem próximo de sua esposa. E depois esse homem deita no colo da sua esposa, e acaricia o seu rosto, os seus cabelos, e ele foi ficando cada vez mais enfurecido e pensou em chegar até ali e, quem sabe, cometer um homicídio, matar a esposa, matar aquele homem que estava ali acariciando a sua esposa, a quem ele não via por 20 anos. E depois de um tempo ele acalmou-se e disse, não, o terceiro conselho disse que eu não devo ser precipitado, vou dormir amanhã, eu me aproximo da minha casa. E assim ele fez, pelo menos para dizer à esposa o que tinha acontecido, que ele foi fiel durante os 20 anos, e para consultá-la e para dizer para ela que ele tinha voltado, cumprindo, assim, portanto, o seu compromisso. E quando ele aproximou e falou e a confrontou, dizendo que ela tinha sido infiel, o que tinha acontecido? Porque ele tinha sido mantido fiel. E ela disse, não, meu amor, eu permaneci fiel durante os 20 anos. É que quando você foi embora, eu estava grávida, esse é o nosso filho que tem 20 anos. Ele não preferiu os recursos, muito embora eles fossem importantes para ele. Ele preferiu os conselhos e foram fundamentais para que ele fosse um homem bem-sucedido e pudesse continuar ao lado da sua esposa. Existe uma adagio popular, em que nós já ouvimos e talvez já pronunciamos, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Certamente você já ouviu, talvez já leu, ou talvez já reproduziu. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas conselho é bom sim. Porque conselho, ele tem, no seu pacote, ele tem informação, instrução. E ele apresenta para nós uma rota pela qual é preciso percorrer. E considerando o seu conteúdo, os alvos e os propósitos, eles podem ser uma grande bênção para a nossa vida. E os conselhos de Deus são conselhos que não são vendidos, são doados. Eles são graciosos. E aqui nós chegamos nesse capítulo, e eu quero ler com você os primeiros cinco versos desse capítulo, e depois nós vamos avançando na leitura dos demais versos, em que Josué agora vai apresentar conselhos para os seus irmãos, para essa geração, para a liderança, e consequentemente para aquela geração que estava de posse da terra prometida. Então com Josué, capítulo 23, aí aberto o texto, diz assim, passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel, de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, e os seus oficiais, e disse-lhes, já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus a todas estas nações por causa de vós. O Senhor nosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é o Deus que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte às vossas tribos estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenham eliminado, umas e outras, desde o Jordão até ao Mar Grande para o pôr do sol. O Senhor nosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Então nós estamos diante de um texto, desses últimos discursos de Josué, porque temos o capítulo 24, e agora esse comandante, este homem de Deus que conduziu a sua vida e a vida do seu povo, segundo a palavra de Deus, segundo o conselho de Deus, agora ele tem bons conselhos da parte de Deus por experiência e por ser a autoridade de Deus para transmitir aos líderes e àquela geração para que ela pudesse ter uma vida vitoriosa, para que ela pudesse continuar obtendo êxito na sua jornada. E ele, Josué, ele pode dar conselhos. Ele pode dar conselhos. Ele é um homem de Deus. E ele viveu toda a sua vida de acordo com essa palavra de Deus. Ele foi um homem que buscou pautar a sua vida com base no conselho de Deus. E ele assume agora essa função, digamos assim, de conselheiro. Já um homem maduro, um homem idoso, um homem já experimentado, e ele engloba todas as prerrogativas legais para olhar para o seu povo, para olhar para a liderança e dizer o que é preciso fazer, estando vivendo na terra prometida. É um homem maduro. É um homem experiente. Boa parte da sua vida ele passou no deserto, ele pôde ver muita coisa, ele pôde presenciar muita coisa boa e também muita coisa ruim. E ele sabe como o povo deve se pautar diante da sua trajetória e da sua jornada. Ele já viu muita coisa. Ele conhece o segredo de uma vida vitoriosa. Ele é um homem verdadeiramente constituído por Deus e autorizado por Deus para oferecer conselhos à liderança e aos seus liderados. Nesse texto, nós vamos extrair quatro conselhos. Quatro conselhos. Nesse texto, nós vamos extrair quatro conselhos. O primeiro conselho é lembrar para confiar. Lembrar para confiar. O segundo conselho é obedecer. Esforce-se para obedecer. O terceiro conselho é amar para permanecer. Ou para prevalecer. E o quarto conselho é, de acordo com o texto do versículo 14 ao versículo 16, é observar, é saber, melhor dizendo, para permanecer. À medida que eu avançar, eu quero ver se a gente deixa claro esses quatro conselhos. O primeiro conselho é lembrar para confiar. O que está nesses versos iniciais que nós lemos. Quando Josué chama a liderança, já tendo a consciência dos seus muitos dias, ele viveu até os 110 anos e agora aqui dá a entender o texto que está bem perto. E ele tem essa noção que a sua existência temporal está chegando ao fim. Ele chama o povo. E o primeiro conselho que Josué vai dar, portanto, envolve a questão da memória. Jamais deve ser apagada a memória do povo de Deus em razão de tudo aquilo que o Senhor fez na história. Essa é a tônica de Josué. Nesse primeiro discurso ele quer deixar isso claro. Ele quer deixar claro para a sua geração que é preciso lembrar do que aconteceu, do que Deus fez, do que Deus realizou, do que Deus doou, para que a confiança seja alimentada no presente e para que a esperança seja alimentada quanto ao futuro. Muita coisa já aconteceu, muita coisa está por acontecer e muitas coisas haverão de acontecer. E diante disso, o povo de Deus não pode se esquecer do que Deus fez. Lembre-se do que Deus fez. Eu quero trazer a memória e vocês sabem muito bem porque vocês viram, vocês foram testemunhas oculares, vocês presenciaram nessa trajetória, a ação de Deus, o agir de Deus, os milagres de Deus, a intervenção de Deus. Lembrem-se disso. Fortaleçam a confiança de vocês a partir disso, para que vocês possam ser bem-sucedidos. Esse é o primeiro conselho. Vejam, no versículo 3 ele diz assim, E vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas as nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Então, não se esqueçam, não apaguem do arquivo da memória de vocês essas informações, porque elas não são apenas para contar os filhos, mas elas servem para ser uma espécie de tônico, de vitamina para a confiança no presente e quanto ao futuro também. Vocês vão precisar. Vocês vão precisar. E saber quem Deus é. E o que Deus fez é algo que estimula o povo de Deus diante dos novos embates, dos novos desafios que surgem, para que o povo não sucumba. O povo, então, não pode se esquecer do que Deus fez. E sabe, irmãos, o que nós estamos vendo aqui por meio desse texto, desse capítulo, é que toda a geração precisa ser alertada sobre o perigo da apostasia. Eu vou repetir. Toda a geração, em todo o tempo, precisa ser alertada quanto o perigo da apostasia, da frieza espiritual, do se esquecer de Deus, do se esquecer do que Deus fez. A tragédia e o fracasso do povo de Deus começam a acontecer e começam a rondar e começam a criar uma espécie de armadilha quando o povo de Deus se esquece do Senhor e se esquece dos feitos do Senhor. essas coisas andam de mãos dadas. Então, o que Josué está fazendo agora na reta final da sua existência é alertar a liderança e alertar consequentemente aquela geração. Aquela geração. Não apaguem da história de vocês, da mente de vocês, estas informações que vocês não receberam por ouvir falar. Vocês viram isso. e vocês têm um papel fundamental. A liderança, irmãos, ela tem um papel fundamental aqui nesse momento. Quando ele diz aí no texto do versículo 2, chamou Josué a todo Israel e depois ele passa a dizer que são os anciãos, os cabeças, os seus juízes, os oficiais. Quando ele fala de todo Israel, ele está falando da representatividade, da liderança. São os homens que são chamados a liderança de todas as tribos. Vem agora Josué e Josué se dirige à liderança. É papel da liderança alimentar a memória da geração e dos liderados para que ela não se desvie. Meus irmãos, meus irmãos, me dirijam aqui aos homens, mas é para todos nós. Se nós falharmos na nossa liderança masculina de instruir os nossos filhos, de transmitir a mensagem para os nossos filhos, se nós falharmos com a geração de cristãos do século XXI, ela sucumbirá. Nós temos um papel como conselho, como liderança da igreja e como liderança masculina no nosso lar, de liderar e trazer novamente à memória do nosso povo os feitos de Deus. Nós não podemos transferir essa missão e esse nosso papel. cabe à liderança. É missão da liderança advertir os novos sobre os perigos da apostasia. Irmãos, isso é tão sério. Porque o livro que vem depois desse, o livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, vai dizer que depois da morte de Josué e depois da morte da geração de Josué, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor nem os seus feitos. Nós não podemos falhar. O primeiro conselho é lembrar para confiar. Lembrar para confiar. É a informação de quem Deus é, de como Ele se revelou, do que Ele fez na história, que precisa, portanto, capturar a mente e o coração da geração e dos nossos filhos para que ela seja mantida, uma geração que adora a Deus, uma geração que sirva ao Senhor, nosso Deus. Os recursos utilizados para alertar os líderes e, consequentemente, a geração é o que Deus fez. O que Deus fez e o que Ele doou, o que Ele deu para aquela geração. Diz aí o texto, e vós já tem desvisto tudo quanto o Senhor fez. Esse é o primeiro instrumento, elemento que Ele usa, vital, importante, essencial. O segundo elemento é o elemento da doação de Deus a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair por sorte, em sorte, as vossas tribos, estas nações que restam juntamente com todas as nações que tenham eliminado umas e outras desde o Jordão até o Mar Grande para o pôr do sol. Deus fez e Deus doou as terras que vocês têm. A posse de vocês foi um presente de Deus. Vocês, portanto, precisam ser relembrados disso para que vocês no presente e quanto ao futuro confiem no Senhor. Confiança no Senhor. Relembrar, portanto, meus irmãos, os feitos de Deus assim como o que foi doado por Deus são instrumentos que fortalecem a confiança e a fé no presente e quanto ao futuro. Se esqueça disso e não há nada do que você possa se apegar e segurar. É necessário, portanto, lembrar-se disso. Os feitos de Deus e a doação de Deus, a bênção de Deus alimentam a confiança e fortalecem a esperança do povo de Deus. Ah, irmãos, a confiança do cristão no presente, bem como a confiança do cristão, a expectativa do cristão quanto ao futuro tem conexão com fatos do passado. Essas coisas não estão dissociadas. A confiança de quem serve ao Senhor no presente, de quem olha para o futuro com expectativa, é uma confiança e uma esperança que tem a sua conexão com fatos do passado. No caso do cristão, essa esperança e a confiança está conectada ao evento da cruz, a ressurreição de Cristo. Se você tira esses eventos históricos, não sobram nada para você se apegar. Essas verdades que sustentam, essas verdades que alimentam o coração do crente, que fortalecem a esperança do crente, ele olha para diante esperançosamente por conta do que já aconteceu, por conta do que Deus fez na história. e Josué traz essas verdades para os seus irmãos. Lembrar, primeiro conselho, lembrar para confiar. Agora, deixe-me dizer uma coisa. O cristão da nova aliança, ele tem memória, não nos fatos temporais, me refiro aqui a conquistas de terras, não, aqueles nossos irmãos, os eventos históricos, os eventos relacionados, a história da redenção estava relacionado à conquista das terras. Mas, para o cristão, na nova dispensação da nova aliança, a sua memória tem a ver com aquilo que Cristo fez. Josué está falando que Deus, que Deus enfrentou, foi Deus quem enfrentou os inimigos. O povo de Deus chegou naquelas terras, mas quem estava pelejando, quem estava enfrentando os inimigos, quem estava enfrentando a violência, quem estava enfrentando a hostilidade daqueles povos, era o próprio Deus. E qual é, qual é a nossa memória então? A nossa memória tem a ver com o que Cristo fez. O Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascimento, ele enfrentou, ele enfrentou a fúria de Satanás, ele enfrentou a astúcia de Satanás. Desde o seu nascimento, ele enfrentou a astúcia de Satanás no deserto e lá estava ele e ele venceu Satanás. O Senhor Jesus, desde o seu nascimento, enfrentou a oposição dos homens, a hostilidade dos homens, os seus compatriotas foram os seus principais oponentes, mas o Senhor Jesus os venceu por nós. Mas além disso, o Senhor Jesus, comparado a tudo isso, a hostilidade de Satanás, a hostilidade dos homens, o Senhor Jesus, o Deus encarnado, ele teve que enfrentar a cruz, ele enfrentou o calvário, ele enfrentou a ira de Deus, ele enfrentou o cálice da ira de Deus e sorveu e bebeu o cálice da ira de Deus, a violência dos homens, não se compara aquilo que Cristo enfrentou no calvário, nós precisamos relembrar disso para confiar no presente, para esperar e aguardar um futuro glorioso, vida vitoriosa considera o evento da cruz e o evento da ressurreição de Jesus, Deus fez em Cristo para a igreja o que ela não podia fazer e ele doou a igreja não terras mas doou a igreja o céu a vida eterna a vida em abundância se achegue a Cristo e receba nessa noite a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor ah bendito seja Deus precisamos relembrar para confiar em segundo lugar precisamos o segundo conselho é esforçar para obedecer versículo 6 ao versículo 10 diz aí o texto esforçai-vos pois muito para guardades e cumprides tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda para que não vos mistureis com estas nações que restam entre vós não façais menção dos nomes de seus deuses nem por eles façais jurar nem os sirvais nem os adoreis mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis como fizestes até o dia de hoje pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações quanto a vós outros ninguém vos resistiu ninguém vos resistiu até o dia de hoje um só homem dentre vós perseguirá mil pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós como já vos prometeu esforçar para obedecer é o segundo conselho o primeiro conselho é lembrar para confiar o segundo é esforçar para obedecer obediência irmãos obediência não é uma questão de sentimento não é uma questão de sentimento obediência é uma questão de postura de atitude de alguma coisa que a partir da fé que você tem de uma fé que foi gerada pela palavra de Deus e por confiança na palavra de Deus e por entender que a palavra de Deus tem autoridade sobre a sua vida suas escolhas suas decisões você então assume uma atitude de obediência não tem a ver com sentimento é com demonstrações concretas e daí isso envolve esforço isso envolve esforço porque nós temos alguns motivos pelo menos dois motivos porque envolve o esforço para obedecer não é uma questão de ficar estagnado mobilizado acomodado é preciso esforço o texto diz aí esforçai-vos pois muito para guardades e cumprides tudo quanto está escrito na lei de Moisés não se desvie nem para a esquerda nem para a direita siga retamente e o que Josué está fazendo aqui irmãos é uma síntese do capítulo primeiro das instruções iniciais que Deus deu para ele de como ele deveria proceder então veja só acompanhe o raciocínio de Josué como lido e comprometido que era com a palavra de Deus o observar a palavra de Deus o seguir os caminhos com base na palavra de Deus fez com que Josué juntamente com o povo fosse um povo vitorioso bem sucedido então agora para que a próxima geração continue sendo uma geração que obtenha êxito na sua caminhada que tenha uma vida vitoriosa faça do mesmo jeito a palavra de Deus não é para um determinado momento para uma determinada geração para uma determinada cultura ela tem valor absoluto universal então Josué vem e diz e mostra olha obedecer um negócio que envolve esforço trabalho por que quais são os motivos porque existe a pressão externa o mundo ele faz uma pressão sobre a igreja sobre os filhos de Deus para que o povo de Deus se conforme a este mundo no jeito de pensar no jeito de agir no jeito de adorar num tantão de coisas então existe uma pressão externa como se não bastasse a pressão do mundo existe a pressão de Satanás e os seus demônios que estão atuando então é preciso que haja esforço empenho o mundo faz pressão o tempo todo contra a igreja contra os filhos dos crentes o tempo todo então é preciso que haja esse empenho da alma do físico para obedecer mas tem também a pressão interna a carne milita contra o Espírito a carne não é amiga do Espírito a carne não quer se sujeitar ao Espírito ela é inimiga da santa lei de Deus existe em nós irmãos existe em nós resquícios do pecado a verdade é essa nós não somos tão afeiçoados a obediência a tendência como Carlitos disse nessa manhã na manhã desse dia é desgrudar da mão daquele que leva a gente seguro a gente não quer ser guiado por ele a gente não quer ser guiado pelo seu conselho nós queremos seguir o conselho do nosso próprio coração só que isso culmina com tragédia porque existe a pressão externa e a pressão interna então é preciso que haja da nossa parte um esforço da mente do coração de uma entrega para viver de acordo com os preceitos de Deus esforce para obedecer é o segundo conselho a obediência ela precisa ser um movimento de uma fé autêntica verdadeira porque a obediência não é uma coisa dissociada ela é resultado de alguém que tem fé de alguém que recebeu a palavra de Deus de alguém que considera a palavra de Deus como sendo a verdade de Deus e essa obediência portanto com base na palavra de Deus ela considera as evidências históricas contidas e demonstradas na autoridade da lei de Deus nas prescrições da lei de Deus razões pelas quais o cristão e o crente devem obedecer ao Senhor obedeça ao Senhor e o que a gente vê portanto é que existe essa razão em considerando em obedecendo ao Senhor nosso Deus uma razão que vai assegurando o povo da vitória da bênção de Deus e aí ele oferece essas essas evidências vejam que no versículo de número 8 ele diz assim mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis como fizestes até o dia de hoje considere o passado até o presente momento e se apegue a essa razão para obedecer não se desvie não negocie aderir a fé a fé de um povo cujas divindades foram vencidas o que Josué está dizendo nem pensar como aderir a fé de um povo as suas práticas os seus deuses é você olhando aí no versículo 6 e no versículo 7 de um povo cujas suas divindades não puderam resistir o Deus de Israel seria uma insanidade se vocês no curso da história de vocês se conformassem se rendessem a esses deuses então não façam menção dos nomes desses deuses não jurem por esses deuses não sirvam esses deuses não adorem esses deuses esses deuses não passam de fabricação humana como que vocês haveriam de deixar o Deus de Israel de desapegar do Deus de Israel de deixar de obedecer o Deus de Israel para servir esses deuses que não puderam resistir vocês então olhem para o passado e com base nisso nessa razão obedeçam o Senhor e o futuro se vocês considerarem isso se vocês se esforçarem para obedecer o futuro de vocês será um futuro bem sucedido veja o versículo 10 ele diz o seguinte um só homem dentre vós perseguirá mil pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós é quem peleja por vós como já vos prometeu assim como ele fez até aqui assim como ele realizou esses feitos poderosos aguardem novos feitos de Deus ele continuará atuando isso é promessa dele mas para isso vocês precisam obedecer o mesmo Deus que fez no passado continuará fazendo no futuro não se esqueçam disso então o primeiro conselho para uma vida vitoriosa é lembrar para confiar o segundo conselho é esforçar para obedecer e o terceiro conselho é amar para prevalecer versículo 11 até o versículo de número 13 diz assim portanto empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações ainda em vosso meio e com elas vos aparentardes e com elas vos misturardes e a elas convosco sabei certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença mas vos serão por laço e rede e açoite as vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos até que pereçais nesta boa terra que vos deu o vosso Deus amar para prevalecer vocês só poderão prevalecer o que Josué está dizendo se vocês amarem o Senhor vosso Deus prevalecer aqui irmãos contra os inimigos dependeria da afeição do coração do povo para com o seu Deus é de como que o povo o seu coração estaria envolvido nessa relação que envolve a fidelidade do povo em razão da fidelidade de Deus o povo aqui nesse momento o tema amor pelo Senhor é exigido com base nessa relação pactual Deus não abre mão de que o amor dos seus filhos seja devotado a ele exclusivamente a ele a falta de amor pelo Senhor seria uma demonstração em primeiro lugar de apostasia de tolerância com as práticas religiosas daquelas pessoas e daquelas pessoas e a terceira coisa a união matrimonial mista de crente com não crente seria a revelações demonstrações concretos de um povo que não ama o seu Deus o afastar o se esfriar o tolerar aquelas práticas o se acostumar com aquilo e achar que é normal que é a si mesmo e a união matrimonial união mista e talvez você diga mas pastor e fulano e quando há um crente casa com uma pessoa não crente meus irmãos é um enfraquecimento do povo da aliança é falta de observância é falta de amor pelo Senhor nosso Deus é fragilidade da afeição para com o Senhor nosso Deus é o desespero de achar que as coisas não vão acontecer e então correr para um subterfúgio para uma fuga numa tentativa de encontrar felicidade usando seus próprios meios e recursos Deus está dizendo não é assim que funciona isso é demonstração de falta de amor para comigo vocês não devem fazer isso o amor deve ser uma demonstração da fidelidade pactual nessa relação de aliança que vocês tem comigo isso é um elemento unificador dessa relação estabelecida comigo a fidelidade de Deus em cumprir todas as suas promessas tem essa relação Deus mostra sua fidelidade e Deus chama o seu povo para responder em amor me amem tenham apego a minha pessoa quem eu sou para vocês demonstrem isso para as pessoas que vocês me amam e em que razões o povo deveria pensar nesse amor para com Deus a primeira razão é que esse Deus ele é um noivo fiel ele não deixa de amar a sua noiva por conta das rugas por conta das situações que vão acontecendo ele é um noivo fiel segundo porque ele é um redentor gracioso ele redimiu esse povo do Egito ele deu uma vida para esse povo que esse povo não tinha ele deu uma herança para esse povo que ele havia prometido portanto a falta de amor do povo iria culminar com um fracasso porque era uma demonstração de rompimento com Deus e isso iria culminar irmãos com uma disciplina se vocês agirem assim se vocês não revelarem amor para comigo o amor que é o amor que faz com que é o amor para permanecer ou prevalecer sobre os inimigos a falta disso a ausência disso culmina com a derrota de vocês vocês não poderão prevalecer sobre os inimigos é assim que a coisa funciona e qual seria a disciplina vejam irmãos como seria a disciplina o versículo 13 Deus diz assim olha tenham certeza podem crer podem crer que se vocês não demonstrar esse amor e esse amor levar essa falta de amor levar vocês a apostasia a tolerância a união desigual isso vai fazer com que vocês sejam disciplinados qual é a disciplina sabei versículo 3 sabei certamente que o senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença mas presta atenção nisso mas vos serão por laço e rede e açoite as vossas ilhargas isto é as vossas costas e espinhos aos vossos olhos até que pereçais nesta boa terra que vos deu o senhor vosso Deus sabe qual vai ser a disciplina por causa da falta de amor de vocês eu vou deixar essas nações no meio de vocês e eu não vou mover uma palha e sabe o que vai acontecer elas serão uma grande armadilha para vocês como rede como laço e elas vão acatucar vocês elas vão acuar vocês vocês sofrerão com essas nações vocês serão oprimidos por essas nações porque isso será parte da disciplina por causa da falta de amor de vocês a promessa do senhor nosso deus não caduca mas ela está atrelada a fidelidade e ao amor é preciso amar é preciso ser fiel o que que isso tem a ver conosco irmãos com a igreja o povo o povo não deu conta de amar o senhor esse povo não deu conta esse povo oscilou esse povo viveu como numa espécie de movimento de montanha russa hora estava lá no topo e hora descia hora subia hora descia tinha suas oscilações o povo não deu conta de amar a deus da forma como deus havia exigido o povo se apartou de deus o povo foi para distante de deus e o povo experimentou exatamente o que está escrito nessa passagem esses povos se fortaleceram e o capítulo o livro de juízes vai dar conta o como israel sofreu se você quer ver o que é uma pessoa ter os olhos vazados e aqui é uma linguagem mais metafórica não literal mas um exemplo de alguém que não amor a deus que negociou os valores de deus foi sanção e por conta disso ele teve os olhos vazados disciplina mesmo sendo um homem de deus um nazireu um consagrado de deus mas por não considerar por não ter apego ao senhor deus experimentou consequências duras e severas como fica então a nossa situação já que eles eram nossos irmãos e nós somos da mesma essência já que o nosso amor por ele também é um amor vacilante ah o nosso amor é um amor vacilante a diferença é que o povo da nossa da nova aliança teve alguém que veio e amou a deus o pai integralmente e obedeceu integralmente totalmente e por conta dessa pessoa o nome dela é o senhor jesus por conta dessa pessoa ter amado a deus com interesa de coração de alma de todo o seu entendimento com todas as suas forças o senhor jesus é a solução definitiva para aqueles que são oscilantes para aqueles que não perseveram em amar ao senhor nosso deus integralmente e o senhor jesus experimentou laços experimentou as redes as armadilhas dos homens os açoites literalmente dos homens espinhos e uma coroa de espinho na sua fronte e além disso os escravos ele foi cravado na cruz sabe por que porque nós não damos conta de amar a deus como deveríamos amar mas ele amou por nós e porque ele amou por nós e estando nós nele nós agora estamos assegurados e haveremos de prevalecer por conta dele por conta do senhor jesus três conselhos já vimos o primeiro conselho é lembrar para confiar o segundo conselho é esforçar para obedecer o terceiro conselho é amar para prevalecer e o quarto conselho saber para permanecer veja comigo aí versículo 14 ao versículo 16 diz assim eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra e vós bem sabéis vós bem sabéis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o senhor vosso deus todas vos sobrevieram sobrevieram nenhuma delas falhou e sucederá que assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o senhor vosso deus vos prometeu assim cumprirá o senhor contra vós outros preste atenção nisso todas as ameaças até vos destruíde sobre a terra que vos deu o senhor vosso deus quando violardes a aliança que o senhor vosso deus vos ordenou e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes então a ira do senhor se acederá sobre vós e logo perecereis na boa terra que o senhor vos deu o conhecimento aqui irmãos é importantíssimo para aquele que deseja uma vida vitoriosa e eu quero tentar explicar isso o saber aqui essa ideia de saber de conhecimento de informação que chega tem relação com a promessa cumprida com o que Deus já fez veja só que essa promessa cumprida ela dá destaque a fidelidade de Deus é isso que Josué agora volta a enfatizar a temática da sua idade né e ele então frisa isso coloca lá no topo essa verdade que diz respeito a conhecimento conhecimento enquanto informação mas conhecimento empírico experimentado na história do povo vós bem sabeis de todo o coração de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou a vós o senhor vosso Deus todas sobrevieram nenhuma só delas falhou nenhuma essa é o argumento final o conselho final de Josué é preciso saber para permanecer na terra e aqui então envolve esse cumprimento da promessa envolve esse aspecto da fidelidade de Deus que Josué vai trabalhar vai apresentar dois aspectos dessa fidelidade o aspecto que nós podemos chamar de aspecto positivo e o aspecto negativo é muito interessante isso como acontece no versículo de número 15 porque a permanência do povo naquela terra demandaria essa obediência fiel obediência fiel do povo a terra foi doada mas o povo precisava viver fielmente para a glória de Deus e o que são e como que a gente vê então esse aspecto do conhecimento essencial para o povo permanecer na terra que tem essa dupla função de mexer com o coração do povo e o povo precisava atentar para isso a primeira então nós vamos ver o povo devia fazer o movimento dessa verdade do conhecimento devia fazer com que o povo olhasse para o passado para contemplar o aspecto positivo da fidelidade de Deus Deus cumpriu tudo que prometeu e vocês sabem disso vocês viram isso vocês presenciaram isso isso é inegável esse é o aspecto positivo a segunda coisa nesse duplo movimento devia fazer com que o povo contemplasse então o outro aspecto da fidelidade de Deus o aspecto negativo digamos assim o positivo é Deus prometer e doar suas bênçãos abençoar o povo o povo não merece o povo não tem justiça para com isso e Deus abençoa só que nessa relação pactual lembra-se lá dos montes o monte Ebal e o monte Gerezim num monte é proferido a benção no outro monte é proferido as maldições então o que tem na cabeça de Josué a síntese do conhecimento é isso lembrem-se na história que Deus cumpriu tudo o que falou a doação das terras as conquistas o vencer os inimigos os milagres que vocês experimentaram tudo isso tem a ver com a fidelidade de Deus mas lembre-se igualmente que se vocês não cumprirem com a parte de vocês virá assim cumprirá o Senhor também contra vós outros todas as ameaças até vos destruir sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus vocês querem permanecer nessa terra que Deus deu a Abraão vocês estão amando essa terra vocês estão gostando dessa terra essa terra é importante para vocês então lembre-se vivam fielmente glorifiquem a vosso Deus honre a vosso Deus porque assim como ele foi fiel para cumprir as promessas ele é fiel igualmente para fazer com que as ameaças do pacto venham sobre vocês se vocês não viverem de modo coerente com a verdade do pacto vocês serão arrancados dessa terra Deus vai tirar vocês Deus vai levar vocês cativos Deus vai levar vocês para o exílio Deus vai usar os pagãos para punir vocês é isso que Josué está dizendo e é isso que vai acontecer na história positivamente a fidelidade de Deus tem a ver com Deus abençoando o seu povo mas negativamente Deus também é fiel tem a ver com Deus disciplinando o seu povo não violem a minha aliança não brinque porque vocês irão atrair a minha ira e vocês já sabem como que é a manifestação da minha ira vocês se lembram de Acã quando Acã ocultou os pecados no meio do arraial vocês viram o que eu fiz e se vocês não agirem assim eu farei isso novamente com todos vocês eu arrancarei vocês dessa boa terra que vocês receberam eu caminho para concluir eu caminho para concluir porque é maravilhoso perceber que em Cristo as duas facetas do pacto foram concretizadas nele cumpriu-se tanto a bênção pactual para a nossa redenção mas também quanto a maldição Cristo recebeu sobre si tudo aquilo das ameaças da lei de Deus do pacto de Deus que os homens não podiam cumprir Cristo absorveu essas duas facetas a bênção e a maldição por isso a nossa permanência não em terra mas a nossa permanência em Cristo na bênção da promessa de Cristo não depende da nossa obediência irrestrita mas da obediência de Cristo porque Deus Deus é justo e Deus não cobra a mesma dívida duas vezes Deus cobra a dívida uma vez só e ele já cobrou a dívida as ameaças da lei vieram sobre Cristo na cruz do calvário vejam e escutem o que diz João em sua carta quando ele fala dessa verdade de uma verdade que faz alusão a esse aspecto da justiça de Deus ele diz assim se confessarmos o nosso pecado ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça preste atenção nesse aspecto porque as vezes a gente bota os olhos ele é fiel ele é justo para nos perdoar o que que João está dizendo que Deus com base na justiça e com base na justiça da sua lei ele não cobra a dívida de novo o que se faz é confessar sabe por que na cruz Cristo sofreu o que nós deveríamos sofrer responsabilidade como cristãos temos temos que viver obedientemente temos temos deveres sim mas nada é para conquistar aquilo que Deus já nos deu em seu filho o que ele nos deu em seu filho Jesus Cristo foi graciosamente a única coisa que nós tivemos que fazer foi crer e se arrepender dos nossos pecados ah se você quer uma vida vitoriosa você precisa acolher os bons conselhos de Deus você precisa lembrar para confiar lembre-se do que Deus fez em Cristo e confie no presente e no futuro esforce-se para obedecer isso é importante é necessário para a sua santificação não para conquistar as bênçãos de Deus porque elas já nos foram doadas em Cristo mas para se santificar para viver de modo coerente com a verdade que você professa ame ao Senhor nosso Deus para prevalecer contra as tentações contra as coisas que surgem e por fim conforme nós vimos você precisa saber para permanecer que Deus te abençoe em nome de Jesus que Deus te abençoe